E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como acessar o Game Turbo no seu Redmi Note 11, tá bom? Bem, muitas vezes você acaba não encontrando o Game Turbo aqui Seja na tela inicial, seja aqui na gaveta de aplicativos ou nas configurações mesmo Tentando acessar o Game Turbo você não consegue encontrar Mas talvez você não tenha tentado mais uma coisa que é vir aqui nesse aplicativo de segurança pessoal Clicando nele e baixando um pouquinho aqui Olha o que a gente tem aqui, Game Turbo Clicando nele É o novo Game Turbo que se chama Game Space, né? Então pronto, a partir daí você já tem acesso ao Game Turbo Caso você não encontre aí no seu celular Aqui eu não tenho jogos no momento, né? Então ele permite dar essa opção de você ir lá, baixar os jogos Então aqui a gente tem, ó Deixa eu voltar Pronto Aqui a gente tem nas opções Aqui nas configurações Aqui nas configurações É a opção de colocar o atalho Na tela inicial Que é justamente o que tá faltando, né? A gente não tava encontrando esse Game Turbo Lá na tela inicial Então, atalho na tela inicial Tá desabilitado Clicou, ó Atalho na tela inicial criado com sucesso Pronto Basicamente vai ser isso Você também pode remover jogos adicionados na tela inicial Eles vão ficar todos concentrados aqui no Game Turbo, né? Então ao invés de você clicar diretamente no jogo Você vai clicar no Game Turbo e selecionar esse jogo Então, pronto É um artifício bem legal aqui Pro seu celular Pra quem gosta de jogar, né? Ele tem aqui, ó As estatísticas As estatísticas de jogo, né? Da CPU Da GPU Então é isso, pessoal Espero muito ter ajudado vocês Deixa aquele like pra fortalecer nosso canal E até a próxima